Atenção, partida para o quinto par e o betting começa aqui. Laptop tomou a dianteira enquanto o cardápio fino e o rei das baladas, segundo e terceiro, o cardápio fino foi para a ponta, tirou vantagem de um corpo todo dois agora, o rei das baladas tomou a segunda lá pelo lado de fora, quem vem a terreno é King McCoy, já tomou na quarta e quinta na time Pioneer e Parz vai em sexto, Divago Sainte em sétimo, último herói de sertão, cruzaram os oitocentos metros finais, e cardápio fino saiu tirando quatro, cinco e meia para o rei das baladas, enquanto King McCoy briga com o Laptop pelo terceiro lugar, na time Pioneer e Parz vão brigando, depois Divago Sainte em sétimo, herói de sertão e a ponta de cardápio fino, quatro e cinco, o rei das baladas, King McCoy, Laptop, Parz, depois na time Pioneer compor na última curva e já entrou pela reta final e cardápio fino manda na carreira, rei das baladas vem pelo lado de fora, com King McCoy no quarto, terceiro, segundo, já vindo buscar o primeiro lugar, e Parz começa a arrancar pelo lado de fora, cruzaram a seta dos 200 metros, o Paribão para abrir o bed, Laptop se espreme, Parz vem pelo lado de fora e os dois vão carregando, Parz vai dominando, vai para a ponta, Parz, sinto vantagem, Laptop por dentro, tomou a segunda, vão para o 50 minais, Parz na ponta, Laptop, segundo, Laptop, Laptop, Laptop e Pioneer, e nessa ordem cruzam a faixa final, sete, um, dois e meia, a ordem de chegada. Mais uma vez, os primeiros foram os últimos a chegar. Até todo mundo sai do...